Oração a São Tarsísio, padroeiro dos coroinhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Tarsísio, que agora no céu estáis agozando o prêmio do vosso amor verdadeiro a Deus, de fidelidade e proteção constante à Santa Eucaristia. Abençoai nossas famílias e os devotos que buscam em ti o amor e a coragem de lutar por Jesus Cristo. Quero neste dia seguir sua bravura, sentindo em meu coração a Santa Eucaristia, seguindo a Jesus Cristo, amando e respeitando o serviço de sua igreja, o magistério de nossa fé. Livrai-me da maldade e de tudo que pode me separar de Deus, do próximo e da salvação eterna. Concedei-me a graça que desejo alcançar. Graças e louvores se dê a cada momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorado e glorificado a todo momento. Jesus no Santíssimo Sacramento, São Tarsísio, rogai por nós.